Oi pessoal, Pega Essa. Para quem está acompanhando o Facebook do Pega Essa, dê uma conferida que eu fui para Buenos Aires. E a questão que muitos perguntam, muitos procuram, é sobre adult free. Como comprar? Aonde comprar? Ah, Rita, será que eu compro aqui no aeroporto na ida? Quando eu chego lá, quando eu volto, como fazer para comprar? Pessoal, depois de muita pesquisa que eu fiz, depois de muito ler, eu fiz o seguinte, eu vou contar a minha experiência. Eu parti do aeroporto aqui de Guarulhos, dei uma olhada e dei uma conferida, anotei os preços de algumas coisas que eu queria comprar. Sem afobamento, sem afobamento, não comprei nada na ida. Fui, beleza, eu fui para Buenos Aires. Ao desembarcar em Buenos Aires, depois que você desce do avião, você passa pela alfândega. Na hora que você passa na alfândega, a saída já é dentro da loja da adult free. Então, tipo, é uma parada obrigatória. Você é obrigado a parar, é entrar na adult free, para no final do corredor você pegar as malas. Olhei a adult free de Buenos Aires, lá na Argentina, estava muito mais barato do que no Brasil, em relação a perfume, tá? Toda parte de perfume estava muito mais barato do que no Brasil. Beleza. Não comprei também. Não queria perfume, nada disso me atrapalhando para voltar. Mas dei uma conferida e tal. Já falei. Pô, então na hora de voltar, pode ser que é viável. Beleza. Passamos pela adult free, saímos, pegamos as malas. No dia da volta para São Paulo, você faz todo o trâmite, embarca, tal, passa pela alfândega, enfim, entra na adult free. A adult free, eu notei que a adult free da saída da Argentina é bem maior do que a entrada. Porque será, né? Para te induzir ao consumo na hora da saída. Então, na hora da saída eu olhei, tinha algumas coisas que, se eu não me atentasse em São Paulo, eu teria comprado na Argentina e teria pagado mais caro. Tipo, Victoria's Secret lá, estava 3 Victoria's Secret por 33 dólares. E aqui no Brasil, qualquer Victoria's Secret estava 9 dólares. Ainda compensa aqui no Brasil. Aí eu olhei, olhei, tem Pandora na Argentina, gente que gosta de Pandora, eu adoro Pandora, tem o Anéis da Pandora, tem o Pulseira da Pandora, tem Pandora no desembarque, né? Na vida da Argentina, tem uma Pandora. Bolsas lá, também muito em contas. Tinha Gus, tinha até aquelas marquinhas famosas, né? De blogueiras, que é a Michael Cross. Michael Cross, é isso que fala? Michelle Cross? Não sei falar, mas tinha lá. Estava compensando, mas também não comprei nada. Falei, ah, não vou comprar nada. Aí, beleza. Eu queria comprar um batom, alguma coisa, um creme, ou uma bebida para dar de presente para o meu pai, enfim. Aí, quando a gente desembarca aqui em São Paulo, a Doge Free de São Paulo, no desembarque, é enorme, enorme. Você chega com o teu carrinho, com as malas, os caras guardam para você, e você entra, enfim. Eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei para mim, na Doge Free aqui de São Paulo, que super valeu a pena. Eu não tenho ideia, mais ou menos, eu estava conversando com o cara lá, de um estande gigante da MAC, né? Pessoal aí que curte MAC, tanto que esse batom que eu estou usando, já é da MAC, tá? Eu nunca tive MAC, e eu era louca para ter MAC, e eu sei que as meninas comentavam comigo, que um MAC aqui, dependendo do shopping, poderia variar o valor de R$70,00 a R$80,00, R$90,00, e tipo, nossa, eu nunca poderia ter um MAC, jamais ia pagar num batom R$90,00, né? Tipo, está fora do meu bolso, né? Aí lá, eu comprei três MACs, por cada um R$15,00, tá? Aí, olha as cores até bonitas, esse aqui é o Velti Tede, que é uma coisa mais para o marrom, que está super na moda, R$15,00 cada um, saiu cerca de R$53,00 cada um, tá? Eu acho que vale a pena, né? de R$70,00, R$90,00 aqui no Brasil, paga R$53,00 em cada uma, esse aqui é o Russian Head, que é esse que eu estou usando, gente. olha que lindo, bonito, né? E tem esse aqui, que ele falou que era um dos que estava tendo mais saída, que é o All Far Head, em inglês eu sou uma negação, tá, gente? que é esse aqui mais para o rosado, mais para o rosinha, tá? É, não foge, gente, do que eu uso, tá? Meu, lá tem desde o roxo, do laranja, do, enfim, tem várias cores, mas são as cores que eu mais uso, que é o vermelho, o marronzinho mais nude, né, que está usando agora para o inverno, e um rosa, achei que super compensava, comprei Victoria's Secret, tá? Cada um, paguei R$9,00, tá? Todo produto da Victoria's Secret, qualquer um, estava R$9,00, tá? Achei que compensava. E, assim, eu gosto muito do Moschino, tá? Eu uso muito o Moschino, então, o Moschino, eu tenho aquele da Olivia Palito, que é uma edição especial, que é vermelho, e ela tem umas florzinhas, e eu achei que super compensava, porque esse é o, é o médio, de 50ml, e eu paguei, ó, tá lacadinho, é o Love, né? É o Love Love, eu paguei R$29,00, tá? Que é o da Olivia, e dá licença, meninas, que eu já vou usar, ó, pra me sair hoje. Ele é muito gostoso. É, o que mais eu comprei? Eu comprei, comprei chocolate, que tava, você levava quatro, eu pagava três, tinha lá Lindt, tinha aquele da vaquinha, o Milka, é, tinha bastante coisa. Aí, você chega na área de, de, passou de cosmético, tinha roupa, perfume, aí você chega na área maior deles lá, que é a área de bebida. Tinha bebida que compensava, tipo, doze whiskeys, se eu não me engano, era o Black Labor, por 200 dólares. Aí, você faz as contas aí. É, tinha bastante coisa que compensava. Cheguei a levar duas bebidas, dei uma de presente pro meu pai, uma pro Ismael, e pro pai dele. Um Jack Daniels, dois Jack Daniels, do grande, saiu 53 dólares, alguma coisa assim. Sei que em reais, daria 78 reais cada garrafa, sendo que cada garrafa aqui no Brasil, é 140 reais, né? Veio aquela, a Jack Daniels preta, e a Jack Daniels mel. E a mel, eu dei pro Ismael, e a preta ficou com meu pai. E, eu achei que compensou. Tinha uma bolsa de lá. Tava super compensando, mas, eu não tinha money pra pagar. Tava, 172 dólares, daria 600 reais, sei lá. Uma bolsa aqui, aqui no Brasil, é 2.800 reais. Sabe, tipo, esse é o Brasil que a gente vive, né? Mas, enfim. E, aí, a pergunta, é aquelas perguntas que eu vou responder do começo do vídeo. Como compra, como que faz, como que funciona, como que é? Vamos lá. Cada pessoa tem direito a gastar 500 dólares. Ah, mas, e se ultrapassar? Não tem, não tem como. Só passa 500 dólares por pessoa. Na hora que você vai lá, você tem que apresentar seu passaporte, seu documento, RG, enfim, e a passagem, tá? A passagem do avião que você chegou. 500 dólares por pessoa. pagamento, como que funciona? A Duty Free, hoje, ela parcela até em 10 vezes, gente. Até em 10 vezes, tá? E, ah, beleza? Que tipo de cartão? Qualquer cartão. Tem que ser internacional? Tem que ser internacional, tá? Na hora lá, ele já o converte em dólar pra você não ter que pagar o IOF, não ter que pagar o dólar. Você vai pagar o dólar cotado do dia, tá? Do dia que você efetuou a compra. Então, você faz tranquilamente a compra, tá? Essas foram as minhas comprinhas. Vale muito a pena ir com dinheiro, mas eu não estava com muito dinheiro, mas vale muito a pena. Gente, eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo. Segue lá, gente, no canal. Vai ter mais coisas, mais dicas de quem quer ir pra Buenos Aires, do que eu fiz, do que vale realmente a pena fazer, o que comer, aonde ir em Buenos Aires. Fica ligadinho que eu vou postar mais coisas aí. Semana que vem, gente, confere aqui, quinta-feira, um vídeo super especial sobre a esmalteria. A esmalteria é onde eu sempre posto aquelas fotos de cafés deliciosos, das minhas unhas. você vai conhecer um pouquinho da onde é esse lugar, aonde fica, um pouquinho do que é a esmalteria, tá? Beijão. Pega essa, pessoal.